Quem aí nunca passou um tempão rolando a tela pra cima e pra baixo numa rede social? Seja curtindo fotos no Instagram, passeando pelos posts no Facebook ou trocando mensagens pelo WhatsApp, é difícil achar alguém que resista a essa tentação. Juliana, por exemplo, sempre que dá, aproveita o intervalo no trabalho pra conferir o celular. Tô vendo o processo aqui, às vezes é um pouco demorado, aí usa um sistema, faz um processo, demora dois, três minutos. A gente dá uma verificada aqui, mesmo só pra desopilar aqui e tirar a cabeça aqui da pressão. Facebook, WhatsApp e Instagram fazem parte do top 3 das redes sociais no Brasil. Juntas, somam mais de 4 bilhões de usuários ativos. E muito mais do que uma tentação, hoje estão incorporadas à rotina de trabalho. A empresa onde ela trabalha tem uma política bem flexível em relação ao acesso das redes sociais, até porque os aplicativos de mensagem são essenciais para a comunicação entre os funcionários. Mas por ser uma fintech, uma espécie de startup voltada ao mercado financeiro, a empresa lida com dados sensíveis de clientes. Por isso, boa parte dos 700 funcionários não tem a mesma abertura para o uso do celular durante o expediente. Nas áreas mais administrativas, é permitido o uso do celular durante o trabalho. A pessoa pode acessar as redes sociais dela, porém, assim, todo mundo tem ali também o compromisso com as suas entregas. Então, ela tem que ter o bom senso e fazer o bom equilíbrio do uso das redes sociais para que não comprometa também o desempenho dela dentro da empresa. No call center, na verdade, para você entrar para fazer o atendimento, você tem que deixar o celular no seu armário. Tem uma questão também que a gente leva muito em consideração, que é a segurança da informação. O cuidado que a gente tem com a informação de clientes. Aqui nessa empresa, por exemplo, eles adotaram outro tipo de política, rede social, só na hora do intervalo. E eu pergunto para a Janete, por que esse tipo de política? A nossa orientação como empresa, a comunicação interna está sempre reforçando isso nas postagens, nas reuniões, em todos os eventos que a gente tem. O workplace como principal fonte de comunicação e de meio para a gente realmente utilizar para poder trabalhar junto. A colaboração, eu acho que é a principal palavra do workplace. A gente diminuiu bastante aqui na Jota Macedo a utilização dessas outras ferramentas. Eu acho que é impossível a gente não utilizar o WhatsApp. Às vezes a gente está no caminho de uma reunião ou está chegando em uma outra sala. Então, às vezes tem uma troca de mensagem. Mas a gente conseguiu diminuir muito, eu acho que, essas outras comunicações. Com mais de 3.600 funcionários diretos e indiretos e a restrição do uso de ferramentas como o WhatsApp, a empresa implementou o uso do Workplace, uma ferramenta para o uso corporativo criado pelo Facebook. A grande vantagem é no tempo real. A gente hoje faz lives no tempo real com até 50 pessoas. Hoje, se você tiver uma reunião e você não conseguir acessar essa reunião, você pode verificar a live depois, até de casa mesmo. Hoje a gente tem uma proximidade muito grande com os outros funcionários, a gente conhece melhor, a gente tem essas informações e a gente está ciente do que é tudo que acontece no dia a dia, dentro de todas as unidades. E hoje o acesso é bem mais rápido e mais fácil. O Workplace já faz parte da rotina da empresa desde fevereiro desse ano. E os gestores já conseguem notar um ganho de produtividade. A gente consegue mensurar pela quantidade de projetos, iniciativas e de boas práticas que a gente tem compartilhado no Workplace. Não consigo trazer em números, quando a gente fala em produtividade ainda, até uma ferramenta que entrou, é implementada agora, a implementação foi em fevereiro, efetivamente, mas a gente consegue perceber uma movimentação de projetos, de informações trocadas, de boas práticas, que tem gerado ótimos projetos e ótimos resultados nesses projetos. Então, isso a gente consegue já começar a perceber uma diferença no dia a dia nosso de trabalho. Aplicativos e seus likes podem ser uma distração, mas tudo acaba dependendo da responsabilidade de cada um. E a vontadezinha de dar uma olhada no Instagram durante o expediente não bate? Não, não bate porque a gente está muito focado. E a gente que trabalha geralmente com área financeira, a gente tem que ter um foco e uma atenção redobrada. Então, isso aí realmente não acontece.